Aqui na Alternativa FM estamos recebendo a doutora Luana Carla para falar sobre umas dicas importantes para você que está sendo vitimado aí do mosquito Aedes aegypti. A dengue, a chikungunya, a zika. Doutora, o que é que se faz para prevenir? Pois é, primeiro ponto a gente tem que usar os reperentes contra o mosquito. Outro ponto é usar roupa de manga comprida, usar calça para se prevenir da picada do mosquito. E outro ponto é as pessoas que já foram picadas por eles e estão doentes. Então não tem segredo, né? Como já a gente estava conversando aqui. Então é se alimentar bem, mesmo doente. Se alimentar bem, tomar bastante líquido, bastante suco e ter repouso. Muitas pessoas ficam com a boca amargando. Mas mesmo assim, você tem que tentar se alimentar de qualquer jeito. Um pouco que seja. Porque o pouco que você se alimenta já faz algum efeito. Então já é bom para o seu organismo, porque você já está com a imunidade baixa. Então você tem que ir contra o vírus da picada, do mosquito. Então é uma batalha, como se fosse uma batalha entre o vírus e o seu organismo. Mas para isso você tem que ajudar o seu organismo a trabalhar. Então, se alimentar bem, pelo menos um pouco, mas com medo de alguma forma. Mesmo sem querer, sem estar com vontade, mas a gente faz um esforçozinho naquele limite também. E beber bastante suco o dia inteiro. Muita água, muito suco da fruta, suco de acerola, laranja. Que tem bastante vitamina C. Muito bem. Siga as dicas da doutora Luana Carla. Muita água, muito suco 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 da doutora Luana Carla. Obrigado.